E agora que chegamos na Nino Shop, uma loja aqui no Brás, que tem artigos de cama, mesa, banho, você vai, vai, literalmente fazer a festa. Vem aqui, vem aqui, vou mostrar essa colcha pra você. Tem várias cores, é a Versalhes da Fiotex e custa quanto, Edivaldo? R$ 14,50. Ouviu? Só isso. Agora tem também pras crianças, Edredon Solteiro, também da Fiotex, a quanto? R$ 10,00. Vamos anotando o endereço da Nino Shop? Rua Maria Marculina, 411, no Brás. O telefone? 291-2518. Nino Shop, não pode e não deve perder, não vou deixar você perder.